O Elzinho da Mídia 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 Segundo a Mídia Fim de semana Segundo a Mídia O Elzinho da Mídia Vamos embora O Elzinho da Mídia No fim da Mídia O Elzinho da Mídia Amanheço O Elzinho da Mídia O Elzinho da Mídia O Elzinho da Mídia Vaqueiro vai Traga a Mídia Vaqueiro vai Vaqueiro vai Vaqueiro vai Vaqueiro vem Vaqueiro vem Vaqueiro vai Vaqueiro vem Vaqueiro vem Vaqueiro vem Vaqueiro vem vem Vaqueiro nome Sou um vaqueiro sonhador, que sonhou com minha morena, e que foi meu primeiro amor O meu patrão e seu cavalo já tá de peito rasgado, de tanto eu correr no mato, eu sempre apaixonado Mas eu levo essa morena, é na garupa do cavalo Mas eu levo essa morena, é na garupa do cavalo Olha o cavalo só correu, porque o boi se soltou, quando eu abri a porteira no mato ele entrou Mas eu levo essa morena, é que foi meu primeiro amor Mas eu levo essa morena, é que foi meu primeiro amor Olha o palê compazendeiro, pra casar com a filha dele, ele disse a minha filha só casa com o engenheiro Eu não criei moça nobre, pra pé rapado de vaqueiro Eu não criei moça nobre, pra pé rapado de vaqueiro Ele me mandou embora, eu disse tô indo já Sou vaqueiro, sou matuto, mas não pude estudar Porque o senhor não deixou, a sua filha eu vou levar Porque o senhor não deixou, a sua filha eu vou levar Música Música Eu fui pra uma vaquejada no Pará A mulherada tava doida pra dançar Faz o uísque com gelo, eu tô num desmanteiro Não tenho paradeiro, tô querendo pitel Pra me beijar na boca, se ela me der sopa, nós tira roupa e creu Quer é creu, creu, quer é creu, creu, a menina demora o vaqueiro Quer é creu, 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 a menina demora o vaqueiro Quer é creu, creu, quer é creu, a menina demora o vaqueiro Quer é creu, creu, quer é creu, a menina demora o vaqueiro Eu fui pra uma vaquejada no Pará, a mulherada tava doida pra dançar Prazo uísque com gelo, que eu tô num desmateiro, não tenho paradeiro Tô querendo pitel, pra mim beijar na boca, se ela me der sopa A menina demola o raqueiro creu A menina demola o raqueiro creu A menina demola o raqueiro creu Que é o creu, creu O Elzinho da Mídia Namoro quanto vale é muito sem o medo Terminou de novo e eu só lamento, eu te amo demais, você não acredita Não faz isso comigo, você é amor da minha vida Amoro quanto vale é muito sem o medo Terminou de novo e eu só lamento, eu te amo demais, você não acredita Não faz isso comigo, você é amor da minha vida Agora eu tô ouvindo Zezé de Camargo Pensando em você e cada vez apaixonado E cada volta é um recomeço, não faz isso comigo, eu sou o amor que eu te mereço Agora eu tô ouvindo Zezé de Camargo Pensando em você e cada vez apaixonado E cada volta é um recomeço, não faz isso comigo, eu sou o amor que eu te mereço Namoro quanto vale é muito sem o medo Terminou de novo e eu só lamento, eu te amo demais, você não acredita Não faz isso comigo, você é amor da minha vida Namoro quanto vale é muito sem o medo Terminou de novo e eu só lamento, eu te amo demais, você não acredita Não faz isso comigo, você é amor da minha vida Agora eu tô ouvindo Zezé de Camargo Pensando em você cada vez apaixonado E cada volta é um recomeço Com paz e escondido, eu sou amor que eu te mereço Agora eu tô ouvindo Zezé de Camargo Pensando em você cada vez apaixonado E cada volta é um recomeço Com paz e escondido, eu sou amor que eu te mereço Namoro conturbado, é muito sem o medo Terminou de novo e eu só lamento Eu te amo demais, você não acredita Com paz e escondido, eu sou amor que eu te mereço Namoro conturbado, é muito sem o medo Terminou de novo e eu só lamento Eu te amo demais, você não acredita Não faz isso comigo, você é amor da minha vida Música Música Vamos embora, puxa o paladinho Record deve ver Quando eu chego na balada Eu sei como é que é, tem grande carro novo E muita mulher quando eu chego na balada Maior curtição, novinha atrás Vinha atrás do meu carrão Meu carrão é bom, posso dizer a vocês Ela é turbinada, é a D20, pera vez Conheço, com esse camara frio em mim a dobrou E na D20, pera vez, as gatas eu dou um show Com esse camara frio em mim a dobrou E na D20, pera vez, as gatas eu dou um show Eu dou um show, eu dou um show Eu dou um show, na D20, pera vez, as gatas eu dou um show Eu dou um show, eu dou um show Eu dou um show, na D20, pera vez, a mulher a asa virou Ela tem espaço, tem nove lugar Tem um paredão, suspensão A Tem um uísque, Red Bull e teto solar Quando eu passo nela, a mulherada vai virar Eu conheço o camara frio em mim a dobrou E na D20, pera vez, as gatas eu dou um show Com esse camara frio em mim a dobrou E na D20, pera vez, as gatas eu dou um show Eu dou um show, eu dou um show Eu dou um show, na D20, pera vez, as gatas eu dou um show Eu dou um show, eu dou um show Eu dou um show, na D20, pera vez, a mulher a asa virou Vamos embora! Eu quero ver todo mundo Dançando, uma safona, tocando e um vaqueira boiando Eu quero ver todo mundo colado, nem sorró de gado, nem sorró de gado Eu quero ver todo mundo dançando, uma safona, tocando e um vaqueira boiando Eu quero ver todo mundo colado, nem sorró de gado, nem sorró de gado Meu forró é assim, é assim meu forró Cachoeirinha é assim, tintim por tintim, o meu forró é bem melhor O meu forró é assim, é assim meu forró O meu forró é assim, tintim por tintim, o meu forró é bem melhor O Elzinho da Mídia Vamos embora, mestre forró Como só perde o brilho da mãe, perde o filho, você me perdeu Como tudo acabou, hoje o jogo virou Agora quem sofre sou eu, só uma força do vento O pensamento leva a gente onde quer Assim eu vou vim vendo, roendo e bebendo por essa mulher Assim eu vou vim vendo, sofrendo e doendo por essa mulher Meu coração, por causa dela já virou os caçoar Não só baladeira, não tem o que se pegar Por ela eu estou na solidão Meu coração, por causa dela já virou os caçoar Não só baladeira, não tem o que se pegar Por ela eu estou na solidão Por ela eu estou na solidão Oh mulher, arruma as suas malas Que os cavalos eu já mandei levar Vamos embora, a hora tá chegada Vou pra vaquejada e vou te levar Vamos embora, a hora tá chegada Vou pra vaquejada e vou te levar Eu vou correr mudada em pensamento E ela gosta de engarfieira Olha meu bem, vamos ter cuidado Que o gado é pesado e Givã Teixeira Olha meu bem, vamos ter cuidado Que o gado é pesado e Givã Teixeira Chegando lá na parte de São José Eu vou correr sem nuvar na mão Da queda em boi sem queimar a placa E fechar a senha e ser campeão Da queda em boi sem queimar a placa E fechar a senha e ser campeão Vai, vai, boi levantando o poeirão Vai, vai, boi sem deixar rato no chão Vai, vai, boi levantando o poeirão Vai, vai, boi sem deixar rato no chão Essa boiada que eu comprei em Goiá Trouxe em Minas Gerais, Pernambuco e Maranhão Eu sou vaqueiro, fazendeiro e boiadeiro Por esse Brasil inteiro levantando o poeirão Vai, vai, boi levantando o poeirão Vai, vai, boi sem deixar rato no chão Vai, vai, boi levantando o poeirão Vai, vai, boi sem deixar rato no chão Tô, 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 apaixonado por elas Quero ser vaqueiro dessa trinovela Tô, 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 apaixonado por elas Quero ser vaqueiro... Cante o bim, vai! Tô, 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 apaixonado por elas Quero ser vaqueiro dessa trinovela Tô, 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 apaixonado por elas Quero ser vaqueiro dessas atos de novela A minha esteira era de Ando Galisteu Dei no boi o boi, valeu e agitei a galera A minha esteira era de Ando Galisteu Dei no boi o boi, valeu e agitei a galera Tô, 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 apaixonado por elas Quero ser vaqueiro dessas atos de novela Tô, 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 apaixonado por elas Quero ser vaqueiro dessas atos de novela Não era brinche, eu fui pra uma vaquejada E até de madrugada balancei, eu fui com ela No grau de arraia, eu fui dançar no forró E ela de menino e saiu daqueira de novela Tô, 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 apaixonado por elas Quero ser vaqueiro dessas atras de novela Tô, 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 apaixonado por elas Quero ser vaqueiro dessas atras de novela Tô, 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 apaixonado por elas Quero ser vaqueiro dessas atras de novela Tô, 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 apaixonado por elas Quero ser vaqueiro dessas atras de novela Vamos a safar, ó! Record deve ver! Puxa o safaneiro, vamos para contato 0-819-9960-3112 Diz que sucesso! E aí 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 Obrigado.